Vou escolher a escala de Lá menor melódico, tá? Só que vai ser nessa posição aqui, ó. Começando na quinta casa, dedo 1, aqui no Lá, tá? Então a gente vai fazer a mesma sequência, só que agora usando a escala. E ó, paletada alternada, tá? Não pode desistir de alternar a paleta. Agora a gente vai fazer colcheia, tá? Por 2 minutos em 50 BPM. Vou soltar aqui o metrônomo. E o timer. Então, ó. Vai ser mais confortável. Paletada sempre alternando. Melhor que volta... study... rupo que depois te soites... A partir da ambulância. Vai ser mais confortável. Até a próxima. E eu eu vou usar o galo dossiê. E o seu albo dal lobo, tá? Vamos fazer o calo. E você vai subir uma coisa. A brincar do simple diz? E você vai passar forgivenou desist%. Ó, para fazer a música組. E você vai resolver com essa bandeja ou você vai conseguir um trocher. Inspira fundo, um minuto. Inspira fundo, um minuto. Lembra só, postura, respiração, relaxar e depois de um tempo, se você estiver sentindo dor, dá aquela alongadinha, isso faz muito bem para o teu longo prazo, entendeu? Talvez no dia você não sinta tanta dor, mas como a ideia é praticar todo dia, talvez depois de uma semana você esteja com dor, tá? Dá uma levantada de vez em quando, não fica muito tempo sentado. Cuidado com a postura, cara, porque a guitarra é um instrumento, eu amo esse instrumento, mas a gente tem que pensar na anatomia dele, ele só fica de um lado do corpo, então a tendência é a gente ficar torto quando a gente está tocando.